É o Juni na voz, hein, ô sinistro, essa é a Tec Carmópolis, a maior do interior Forte abraço Coban, boa fé, John Noco e a rapa do CBA Por fortalecer a caminhada, especialmente ao mestre que começou essa história Tamo junto família, é o bicho Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Eu sou a maior do meu estado Eu sou da Esquadrão Colorado É o bloco de vermelho que vem em ponto moral Domina o interior e invade a capital Enquistamos o respeito na pura disposição Quebrando a fatal gay e massacrando o trouxão Alemão anda com medo de perder material Aqui é território hostil, sabe que a Tec é mal Seja no Fernando França ou então no Batistão Onde meu jipão jogar, eu tô lá com meus irmãos Todos mano lá no prajo e já passa a visão Dia de jogo de guerra, com vocal de exposição Sou da Tec e chapa quente, a maior do meu estado Alemão passa sufoco, porque meu ponte é pesado Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Eu sou a maior do meu estado Eu sou da Esquadrão Colorado É o bicho É o bloco de vermelho que vem em ponto moral Domina o interior e invade a capital Enquistamos o respeito na pura disposição Quebrando a fatal gay e massacrando o trouxão Alemão anda com medo de perder material Aqui é território hostil, sabe que a Tec é mal Seja no Fernando França ou então no Batistão Onde meu jipão jogar, eu tô lá com meus irmãos Todos mano lá no prajo e já passa a visão Dia de jogo de guerra, com vocal de exposição Sou da Tec e chapa quente, a maior do meu estado Alemão passa sufoco, porque meu ponte é pesado Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Eu sou da maior do meu estado Eu sou da Esquadrão Colorado Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Carmópolis é nossa, tá tudo dominador Eu sou da maior do meu estado Eu sou da Esquadrão Colora